Você sabia que as boas ações fazem bem a alma e são necessárias? Ainda mais quando são direcionadas às crianças e adolescentes. Todos nós podemos ter essa atitude com a campanha Declare Seu Amor, que destina parte de seu imposto de renda para o futuro de quem é o futuro de nosso país. Isso é amor ao próximo. Não espere mais e declare você também o Seu Amor. Saiba mais em www.tjro.juiz.br Declare Seu Amor.